Olá pessoal, estou aqui, para quem pensou que eu tinha parado com o vlog, eu estou aqui de volta para fazer mais um vídeo para vocês E hoje o assunto vai ser o humor no Face É isso aí, estamos aqui de volta, mais um vídeo do meu vlog, o vlog do Silvinho E hoje o assunto é o humor no Face Muitas pessoas devem estar se perguntando quando é que vai acabar esse negócio de página de humor no Face Desde que começou a modinha no Facebook, todo mundo está postando coisas engraçadas de humor Muita gente está fazendo página de humor Vou fazer uma página de humor para poder divertir o pessoal Eu vou fazer uma página de humor para poder ficar famoso É, aí eu vou ficar, vou ficar Ah cara, página de humor é foda Não, não é foda Página de humor só está dando spam no Facebook Muita gente está arretada, grilada com esse negócio de humor no Face São milhares de páginas de humor agora no Facebook Só tem isso, quando é que isso vai acabar? Me diga, caralho, entendeu? E mais uma coisinha, para aquelas pessoas que ficam no PC e partilham qualquer tipo de imagem Qualquer tipo de imagem de humor no Face Ah, é, essa imagem está tão engraçada Eu vou mostrar Essa imagem está muito engraçada, meu Porra, caralho, olha Olha o cachorro como é que está, sorrindo Torgas mandou Compartilha Ah, eu vou ganhar duas e peço Compartilhar essa imagem curtida Puta que pariu Esse negócio já está enchendo o saco Esse negócio já está enchendo o saco Vamos diminuir o spam Quer compartilhar coisa de humor? Compartilha, pô Mas com limites Eu compartilho coisa de humor, mas com limites Algumas coisas engraçadas Mas poder ficar fazendo spam Spam, 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 spam Filho da pô Fazendo spam direto Isso não dá Não dá para fazer spam Para fazer spam não dá É melhor chegar assim E botar no Facebook Agora eu vou fazer spam Ou então humor com spam Spam com humor Se fuder, filho da pô Se fuder É isso aí, galera Quem gostou do vídeo Clica aqui, ó Aqui em cima E se inscreve E clica em joinha aqui embaixo Para ajudar Você clica no joinha Esse vídeo vai se espalhar pela internet E vai ser visualizado várias vezes É isso aí Você vai ajudar muito Obrigado Fui, valeu